Boca Negócio na área, pagode a consciência, são no nosso canal do YouTube, Boca Negócio e Ana Política. Gente, vamos morar com o nosso canal, nosso pix é 057672388. Alô, patriota, alô, empresário patriota, ajuda o pegão, se mora! Eu, sinceramente, estou convencido que tentar mexer na Suprema Corte para colocar amigo, para colocar companheiro, para colocar partidário, é um atraso, é um retrocesso que a República Brasileira já conhece, já conhece muito bem. É muita cara de pau, nesse falso cidadão, faz doela enjumentada, tá aí seu querido ladrão. É muita cara de pau, nesse falso cidadão, faz doela enjumentada, tá aí seu querido ladrão. É mentira atrás de mentira, ele é claramente do jumento, o cara roubou o Brasil, e o povo caiu no esquecimento, é um tremendo pra mentir, ele mexe na cara de pau, fala merda, só faz doela, ele nunca se dá mal. Estão vai nomear os amigos, o STF, nem seus companheiros, é doença ou sinistro, ele mexe o tempo inteiro. Caloteiro de promessa, caloteiro de promessa, só ilude, só engana, cadê o emprego do povo, cadê a nossa picanha? É muita cara de pau, nesse falso cidadão, faz doela enjumentada, tá aí seu querido ladrão, faz doela enjumentada, tá aí seu querido ladrão, faz doela. Caloteiro de promessa